Eu sou o treinador da Mauri, e hoje eu vou passar um pouquinho para vocês de treinamento em casa, beleza? A gente não vai precisar de material nenhum, eu estou aqui mais para explicar a importância do treino em casa. Todo mundo já sabe da pandemia que a gente está passando, e a gente sabe também a importância de a gente se manter ativo, para aumentar a nossa imunidade e ficar ali longe de todos os tipos de doença, inclusive essa que está rodando no mundo agora, que é o Covid-19. Tá ok? A gente vai começar com o aquecimento básico, depois a gente já vai dar início ao treinamento, certo? Então vamos lá! De lado, deixa o joelho sempre flexionado, desce só o tronco e sobe. Vamos fazer isso durante 20 repetições. Terminou as 20? Volta, fica em pé. Vamos fazer só a rotação do tronco. Cotobeiro alto, gira o tronco. Gira 20 para cada lado. Beleza? Terminou as 20? Vamos só aumentar a articulação do ombro. Gira 20 para frente. Terminou as 20? 20 para trás. Beleza? Agora vamos aumentar mais a parte de pé. Base paralela, marchinha estacionada. No lugar, durante 40 repetições. 20 em cada pé. Lembra da coordenação do braço. Braço cível, perna com a perna oposta. Beleza? Terminou? Agora a gente vai fazer isso durante duas vezes e a gente vai para a parte de treino. Tá bom? Todo mundo tem uma cadeia em casa. Pega a cadeia. Senta nela. Pé paralelo. Estica o baixo. Subiu. Senta. Beleza? 20 repetições. Flexão de braço. É, vamos lá. Algumas dicas. Ponta do pé. Abdômen contraído. E não deixa a lombarca aí, tá? Sempre com o abdômen em cima. Estabiliza bem o corpo. Desce no meio das duas cadeiras. E volta. Esse aqui, galera, é um pouquinho mais difícil. Mas vamos tentar executar ele de 10 a 15 repetições. Beleza? Ponta do pé atrás. Alonja bem. Sente bem alongar a perna de trás. Estabiliza o tronco, o abdômen, o barinho. E desce. Beleza? Mais um exercício de perna. Desceu a fundo. Fez 15 movimentos. Troca a perna. Ponta do pé lá atrás. Desceu. Subiu. Lembra sempre de integrar a curva. Abdômen, perna e glúteo. Bora. Deu 15. Próximo exercício. Vamos pro chão. Abdominal. Todo mundo da unidade que já fez, você colocou na vida. Abdominal curtinho, tá? Esquente lá em cima. Perna dobrada. Sobe. Sobe o ar. Tota lá no pé. Beleza? Esse também. De 15 a 20 repetições. Terminou? Continua com o machonete. Exercício agora. Glúteo. Posterior de puxa. Pino bar. Tá batendo lá no chão. Encosta a cabeça. Subiu. Contraio. Desceu. 20 vezes. Beleza? Barriga pra baixo. Cotovelo apoiado. Presta. Isometria. Rigidez no abdômen. Estabiliza. Não deixa cair o quadril. Não é muito alto. Fica numa posição retinha. Pra boa. Marca 30 segundos. Mantenha os 30 segundos. Volta. E vamos pro próximo. Continuando no colchonete. Cotação de tronco. Galera, uma dica aqui. Quem não conseguir fazer com o pé perdido, pode manter a coiada no chão, tá bom? E quem que a gente vai fazer, gira o tronco, gira o tronco. Não conseguiu? Conseguiu fazer com o pé a coiada? Continua. Quer aumentar um pouquinho a dificuldade? Tira o pé do chão. Gira. E vai fazer isso durante 40 repressões. 20 pra cada lado. Beleza? Bom, galera. Essa foi a minha dica de treinando em casa de hoje pra vocês. Espero que tenham gostado. E é isso. Os exercícios são tranquilos. Se você tiver alguma dificuldade, querer saber um pouco mais sobre cada exercício, entre em contato comigo, através do meu Instagram, o coachamaui. Lembrando que quanto mais a gente ficar em casa agora, nessa fase de pandemia, mais rápido a gente vai conseguir voltar às nossas atividades normais. Beleza? Fica a dica aí então pra vocês. Qualquer dúvida, estaremos à disposição. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.